Não adianta três gatos pingados virem reclamar desse conteúdo. Isso mesmo, tem gente que deixa nos comentários que não quer saber dessas dicas que eu trago aqui no canal. Só que são dicas de utilidade pública, onde a grande maioria dos meus inscritos pedem que eu compre, que eu teste e que eu traga a minha experiência. Então, se você não gosta dessa dica, não é obrigado assistir esse conteúdo. Porém, a grande maioria agradece, eu tenho certeza. Então, antes de mostrar e falar a respeito desse bonitinho, não esqueça de gravar seu dedo no joinha, compartilhar esse vídeo. E eu quero te convidar a ir fazer parte da linda família, que é a família do Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações desse vídeo. Eu estou esperando por vocês lá, tá bom? Então, gente, é o seguinte, hoje eu trago mais uma dica, depois de ter testado, mais um produto do Boticário. Então, se você, do outro lado, quer economizar um din-din, quer andar perfumado, mas não quer gastar mais de 100 reais comprando um perfume, que atualmente na sua pele não fixa, não projeta, ou seja, aquela verdadeira água de chuchu, então a dica está aqui. Eu comprei, eu testei e vim falar pra vocês o que eu achei a respeito do Body Spray Desodorante do perfume Arbobotanique. Gente, é o seguinte, o perfume Arbobotanique na minha pele não fixa bem, ele fixa em torno de 3, 4 horas no máximo. Então, no meu caso, que tem o canal, eu compro pra poder testar pra vocês, mas eu como consumidor final, eu ia preferir muito mais comprar o Body Spray Desodorante, porque tem 100ml, custa 38 reais, acabando, eu compro o refil, que custa 28 reais, e uso, porque esse Body Spray Desodorante, gente, fixa na minha pele umas 3 horas, entre 3 e 3 horas e 30, mais ou menos, quase a mesma performance do perfume, que custa mais de 100 reais. Então, o que é mais vantagioso? Comprar esse bonitinho, levar na mochila, na bolsa e reaplicar caso haja necessidade. E a gente paga mais barato, não é verdade? Então, eu gostei e usaria bem mais o Body Spray Desodorante do que o perfume, que custa mais de 100 reais. Vocês gostaram demais dessa dica que eu trouxe aqui no canal? Eu espero que sim. E se você quer conhecer esse bonitinho, vá numa loja do Boticário e peça para conhecer. Tá bom? Mais um vídeo de utilidade pública aqui nesse canal. Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.